Você foi a primeira que entrevistou exclusivamente a Leila quando ela virou presidente, não foi? O que você tá achando do mandato dela? Acho bom o mandato. Acho que com erros, mas muito bom. Acho que ela tá no melhor momento dela, mais confortável. Obviamente que às vésperas de ser definitivamente campeã brasileira, isso é óbvio. Mas ela passou pela turbulência do conselho, de tirar o número de vitalícios. Ela passou pela turbulência do assessor corintiano. Ela passou pela turbulência de um contrato 9. Ela passou pela turbulência de perder o Mundial, de ser eliminada pelo São Paulo, dentro de casa. Ela passou por algumas turbulências. Dá dúvida da permanência do Abel, ela conseguiu manter o técnico. Ela renovou o contrato do Abel, que eu acho que é a principal coisa que ela fez. Ela tem umas questões que são difíceis. Por exemplo, agora vai ser mais fácil a torcida aceitar que ela vai embolsar 50 milhões da dívida que o clube tem com ela. Porque o time vai ser campeão brasileiro. Se não fosse, talvez isso fosse um assunto agora. Agora tá acabando o ano. Por lei, ela é obrigada. Ela não, mas a empresa dela é obrigada a ser ressarcida. Porque deixou de ser um empréstimo a ser. Passaram cinco anos a contratação do Borja, do Guerra, desses caras. O Palmeiras tem que pagar. No momento, ela é a presidente do Palmeiras. Agora, se não fosse campeão brasileiro, você imagina, em dezembro não ganhou nada. E ela vai ganhar 50 milhões no bolso. Seria um caos. É, ganhar não. Ganhar ajuda, né? Receber o que ela botou. Mas é pra torcida. Pra torcida. Piquíssimo, cara. Pra torcida, dá isso. Ah, pra mim importa. Eu acho bizarra essa relação. Não, mas isso eu tô te falando. Neste momento, vai ter a Copa do Mundo. Vai sair o balanço do Palmeiras. Ela vai ter abatido parte da dívida. É uma dívida. Ela não tá ganhando um presente do Palmeiras. Não é premiação dela como presidente pro time que foi campeão brasileiro. O Palmeiras deve a Crefisa. Dois CNPJs. Não tem pessoa física. Mas é ela e ela, né? Ela é a presidente do Palmeiras. Ela é a presidente da Crefisa. Acho que um grande problema que ela vai ter agora é essa questão dos ingressos, cara. Hoje foi um caos aí. Eu não consegui ingresso pro jogo mais importante. Fui o ano inteiro. Tem muita gente perguntando aqui também, falando disso. Ela tem que resolver isso aí, cara. Parece que tem alguma coisa naquele avante lá que ninguém consegue comprar ingresso. Mas enfim. Vai ser difícil, cara. É. Pois é, cara. Hoje é a hora dela sair, cara. Até rolou uma polêmica, né? Ela vai ser reeleita. Você brincou com ela do... Não sei. Do Mundial. Ah, meu Deus do céu. Cara, que a galera puta. Dá sono. Que preguiça. Primeiro, que não brinquei. Não tem. Segundo, que eu tenho... Não tem. Não é assim. Marília, você não é Miss Mundo. Não sou. Mas eu tenho dois mundiais. Tenho. Eu brinquei. Eu tenho uma relação muito boa com ela. Desde sempre. Tenho essa liberdade. Tanto que ela riu. Uhum. Sim. Nenhum momento... Nenhum momento eu fui desrespeitosa. Ela sabia que eu ia fazer essa brincadeira. É. E assim... Ah, mas a galera já... O Palmeiras... Se eu vivesse assim, o Palmeiras... O time... Eu falei uma brincadeira que é óbvio. Igual falar que o Corinthians não tinha passaporte, entendeu? Então ganha o Mundial e depois a gente conversa. Basicamente... Até o Marcos falou que não tem, mas aí não tem problema. Aí a Marília falou que não tem. E não tem. E aí tem problema. É piadinha do futebol, né? É, mas assim... Eu jamais faria, por exemplo, uma piadinha como essa com o presidente, sei lá, do Fluminense, que agora também quer ser campeão, porque eu não tenho essa liberdade. Claro. Você assistiu uma... Entendi. E assim, e é claro na entrevista que a gente tem. Ela fala mais... Ela me chama pelo nome, assim. Qualquer um que assistiu a entrevista percebe que ela não se incomodou. Ah, desde que ela começou o processo de... Desde que ela anunciou o patrocínio... Quando a Crefisa anunciou o patrocínio pro Palmeiras em 2015, eu dei essa notícia. Então eu tenho uma relação boa com ela desde sempre. E assim, não preciso mudar de time pra ter relação com as pessoas. E outra coisa, ela tá cansada de brincar comigo também. Então assim, pra quem ainda se incomoda com esse trecho da entrevista, recomendo que assista de novo, entendeu? Que ela fala assim, ah, ela brinca comigo. Ei, quando é que vocês vão ganhar da gente? Também tem esse pedaço da entrevista. Sim. Eu falei, na feminina? Ainda fala assim, na feminina a gente ganha sempre e tal. Brinquei com ela. Mas essa parte do mundial dói. Então, ganhem. Porque aí ninguém fala mais.